Fala rapaziada, Lloyd Nara trazendo mais um vídeo para o canal. Pessoal, no vídeo de hoje, como sempre, nós vamos fazer aqui a localização da foto, beleza? Então, para quem não sabe aí, a gente está na temporada aqui de verão, tá? Que, inclusive, vale muito a pena fazer ela, porque eles estão andando esse novo Z, 2.23, é um carro bem bacana, tá? Eu vou trazer vídeo dele aqui no canal, de Drift, quem quiser ver a turnagem que eu fiz para ele, ficou bem legal, ficou um carrinho bem da hora, tá? Mas, sem enrolação, vamos lá. O primeiro vídeo aqui que a gente vai trazer dessa temporada aqui, pessoal, é o da foto. Desafio da foto, fotografe qualquer Toyota ou Lexus ao lado das lanternas de pedra em E.K. Balan. Então, a gente vai vir aqui, já estamos na localização, ó. Foi bem chatinho de achar, porque eu tive que ficar rodando um tempinho, mas eu vou mostrar para vocês exatamente com a localização, ó. Vocês vão vir aqui perto dessa placa de XP e andar um pouquinho para frente dela, tá? Não tem erro para achar, é bem simples, está ali. O templo está aqui atrás, a placa de XP está ali e as placas estão aqui, beleza? Vamos tirar a foto, lembrando que tem que ser ou Toyota ou Lexus, tá, pessoal? Vamos tirar aqui, vocês vão ver que vai dar tudo certinho. E está prontinho, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje, está um vídeo bem rapidinho, bem simples, beleza? Só mesmo ir para quem está com dificuldade de achar. E lembrando, se inscreva no canal aí, porque vai sair a série completa de Drift, beleza? Eu já comecei as gravações, agora eu estou mais na parte de edição de vídeo, que eu quero algo bem didático, assim, algo bem editadinho, bem bonitinho, sabe? Então, no mais, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, pessoal. Deixa o like aí, beleza? Tamo junto, é nóis. Valeu, falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho